Os hackers são os foras da lei da era da informática, bisbilhotando, roubando, espalhando vírus. Ninguém vê os hackers com bons olhos hoje em dia, mas nem sempre foi assim. Esse hacker começou uma revolução em computadores. E este é o hacker que o inspirou. E este é o hacker que seguiu seu exemplo e pagou caro por isso. Esses três rebeldes tecnológicos são os pioneiros dos hackers. Para Steve Wozniak, ser hacker é inventar. Nós fizemos a diferença para a humanidade com esses computadores pequenos. Para John Draper, ser hacker é experimentar. Ser hacker é desfazer e fazer melhor, fazer coisas diferentes, usar o computador para fazer coisas legais. Oi, Steve. Como vai você, cara? Tudo bem? Para Kevin Mitnick, ser hacker é uma subversão. É um conhecimento proibido. É como uma travessura. É tentar ser mais esperto que os outros. É o conhecimento, o desafio intelectual. Hacker, na verdade, tem dois significados. Antes era entrar nos computadores ou algo assim. Eram uns caras que sentavam a noite toda com o equipamento emprestado e podiam tentar conseguir o programa perfeitamente. Muitos... Suas histórias revelam como os hackers eram os heróis da revolução do computador. Mas tornaram-se foras da lei no mundo que eles mesmo criaram. Oi. Oi? Para que serve esse fio aí? Bom, isto é um fio de telefone. Vai da sua casa até aquele poste grande ali. Nós imaginamos que hacker é só com computadores. Mas isto não teria sido possível sem a rede de telefones e foi aí que tudo começou. Em 1970, John Draper tinha acabado de sair do serviço militar e estava estudando engenharia eletrônica quando se deparou com um mundo secreto. Tudo começou com o telefone de um cara chamado Danny que prometeu revelar os segredos de uma nova onda, a pirataria do telefone. Ele começou a explicar sobre a pirataria de telefone. Eu disse, o que é a pirataria de telefones? E ele me explicou, bom, a gente brinca com o telefone? Eu disse, é, eu entendo. E disse, mas o que a gente faz com o telefone? E ele disse, bom, desvendamos o sistema. E eu, a gente pode fazer ligações de graça? Ele disse, bom, por que você não vem aqui? Tem uns amigos que querem conversar com você. Quando cheguei lá, o pai dele atendeu a porta. Eu falei, queria falar com o Danny. E ele, vem comigo. Ele me levou para uma sala escura com um breu. Eu perguntei, o senhor podia acender a luz? E ele, são todos cegos, não precisam de luz. Então começamos a conversar e eu disse, Me mostra como é que se faz uma ligação de graça. Eu estou realmente interessado. Nós sabíamos, claro, que era ilegal e acho que por isso era muito excitante. Não era apenas roubar da companhia telefônica. Era o desafio técnico de poder fazê-lo. Numa época em que os interurbanos eram luxos, os piratas telefônicos acharam uma forma de fazer isso de graça. As redes telefônicas eram controladas por tons. Entrar seria fácil com equipamento adequado. E isso veio na forma de um brinquedinho que vinha num pacote de cereal matinal. Este brinquedinho aqui, o apito do Capitão Crunch, se tamparmos este buraco bem aqui assim, são 2.600 hertz. Quando assopramos o apito no telefone, este som agudo é o aviso vindo do outro lado, dizendo que nós estamos prontos para processar a ligação. Com o apito do Capitão Crunch, os piratas conseguiram ter o controle das linhas telefônicas a qualquer hora e em qualquer lugar. Na verdade, uma das coisas que fazíamos era ir ao aeroporto, ficar caminhando e soprando o apito perto de telefones públicos. E fazer as ligações caírem. Na época que as ligações eram feitas pelas telefonistas, a pirataria do telefone era impossível. Mas com as mesas telefônicas humanas sendo substituídas por sistemas mecânicos, sons diferentes eram usados para acionar os interruptores. Para os piratas do telefone, como o Capitão Crunch e Danny, o sistema telefônico era um parque de diversões tecnológico enorme, cheio de sons e interruptores para explorar. 30 anos depois, eles se encontram para reviver aqueles tempos. Oi, Danny. Oi, cara. Nossa, há quanto tempo não nos vemos. É, como vai indo, então? Danny, vamos piratear ligações. Eu tenho que testar minha caixa nova. E a regra de ouro era nunca piratear em casa. Se fizessem isso, a companhia telefônica poderia achá-los. Durante a época que estava com o Danny, eu o colocava numa Kombi e íamos para uma área bem rural e menor que nós podíamos achar no mapa, bem longe. Acampávamos perto de um telefone e começávamos a piratear. Depois de aprender os tons que controlavam os interruptores, os piratas podiam viajar pelas linhas de estação em estação telefônica e de cidade em cidade. Mas precisavam de outras formas melhores para fazer os tons. Foi aí que o conhecimento de engenharia de John Graper entrou. A pirataria telefônica estava prestes a se tornar alta a tecnologia com um aparelho chamado a Caixa Azul. A primeira coisa que fiz foi construir a Caixa Azul. É um tipo de caixa que conseguimos comprar nas lojas de produtos eletrônicos. É apenas uma caixa padrão do projeto antigo. A base com teclado, acho que pegamos no quintal ou outro lugar qualquer. A Caixa Azul nada mais é do que um aparelho que gera tons. Gera um certo número de tons e a companhia telefônica pensa que estes tons estão vindo do seu próprio equipamento, quando na verdade estão apenas vindo de nós. Basicamente é a chave do palácio. Se quisesse falar com uma telefonista em Nova York, eu apertava aqui um 2 em 1 iniciar e ela me conectaria com Nova York. A sua chamada não pode ser completada. Equipados com a Caixa Azul, os piratas faziam ligações para o mundo todo, sempre por diversão para ouvirem uma mensagem gravada numa língua estrangeira. O fato da companhia telefônica permitir que o sistema fosse usado realmente me espantava. Eu não podia acreditar que era tão fácil de fazer. KP 182 iniciar. Os modelos dos números realmente me intrigaram. Eu estava no nível superior de acesso à companhia telefônica, mas num nível bem básico de acesso. A tecnologia da Caixa Azul foi o grande começo da pirataria. A rede expandiu e logo os piratas faziam reuniões secretas em linhas de conferência no interior do sistema. A maioria das pessoas usava o telefone, as pessoas falavam de coisas triviais que os jovens normalmente falam, namoradas, coisas do tipo. Tinha uma garota aqui na Califórnia, ela brincava de telefonista. Os únicos piratas telefônicos que eu acho que tinham uma mentalidade de hacker. Um dos sistemas mais complexos no mundo na época era o sistema telefônico. E poder conhecer suas particularidades era ter acesso a uma fonte de descoberta muito rica. Não eram só interruptores mecânicos que os piratas aprenderam a manipular. Também tornaram-se hábeis manipulando os empregados das companhias telefônicas, uma arte que chamavam de engenharia social. O aspecto da engenharia social da pirataria, Danny era perito nisso. Aquele sistema é apenas a habilidade de entrar e falar com as pessoas dentro da companhia telefônica fazendo eles acreditarem que nós trabalhávamos para a companhia. Ron, como vai? Bom, esse é o Bob do Escritório Alpine em Phoenix, Arizona. Tem um teste que precisamos fazer. Um teste de transmissão que precisamos para consertar uma das tiras de intercepção que se soltou e vamos pôr de volta. Ele podia ligar para a sala de interruptores, qualquer sala. Podia dizer que era o Fresno que estava falando. Encontramos um erro dentro do seu tronco aqui. Poderiam deter o número do tronco, isso, aquilo, etc. Poderiam me dar o código de identificação do tronco para isso. E o cara da companhia aí dava. Quando as companhias telefônicas finalmente notaram a intromissão, não ficaram nada contentes. É, muitos de nós fomos avisados várias vezes por agentes da companhia telefônica, sabe? Pessoas da segurança da companhia telefônica. As conferências dos piratas telefônicos logo se espalharam com histórias sobre investigações com agentes da companhia telefônica, em particular o notório Sr. Duffy. Bom, o Sr. Duffy decidiu fazer uma visita ao Bill. A mãe do Bill não quis impedir o Sr. Duffy de fazer alguma coisa. Um dos poucos agentes especiais costumava conversar comigo às vezes. Ele também conversou com meu pai algumas vezes, na esperança, claro, que eu desistisse. E então, claro, o Duffy visitou o Bill na escola, mas não acho que o Bill disse alguma coisa. Paramos por um tempo, mas então depois quisemos nos divertir de novo e acabamos voltando a fazer novamente. O Sr. Duffy logo ficaria ofuscado por uma ameaça bem maior. A exposição nacional na mídia, graças ao jornalista de Nova York, Ron Rosenbaum. Foi como entrar no subterrâneo fora da lei eletrônico de Alice no País das Maravilhas. Eles estavam mandando mensagens para fora dos canais aceitos, mas eles estavam também criando a sensibilidade do hacker. Acho que os piratas telefônicos respondiam a um tipo de paranoia generalizada sobre telefones e sobre comunicação. Acho que por causa do movimento anti-guerra e a reação do FBI àquilo, todo mundo achava que seus telefones estavam grampeados. O telefone era um tipo de centro para um tipo de paranoia generalizada sobre intromissão governamental, falta de privacidade e esse tipo de coisa. Rosenbaum perseguiu Danny e Joe Ingracia, mas o Capitão Crunch continuou anônimo. O Capitão Crunch é como um dos grandes personagens americanos. Uma fantasia sobre um super-herói criado em casa. Todo mundo que Ron Rosenbaum entrevistou tinha falado sobre o Capitão Crunch. Então eu liguei para ele e disse, olha, nós realmente gostaríamos que você não publicasse esse artigo porque não vai ser uma coisa boa. O Capitão Crunch estava muito preocupado com isso porque ele continuava a me dizer o que quer que faça, não quero que essa informação caia nas mãos do subterrâneo radical. Porque ele sentiu que poderia paralisar o sistema telefônico nos Estados Unidos e de alguma forma fazer com que os Estados Unidos se rendessem à força nuclear da União Soviética. Em outubro de 1971, o artigo de Ron Rosenbaum sobre os piratas do telefone foi publicado na revista Esquire. Eu fui à biblioteca e li o artigo e eu nem pude acreditar porque era muita exposição. Eu disse, ô meu Deus, e eu sabia que naquele momento a pirataria como eu conhecia estava acabada. Eu li para o Danny no telefone, li tudo. E todos nós fizemos uma conferência por telefone. Uma das últimas conferências por telefone que tivemos. Eu li o artigo para todos, pois eles não conseguiam ler e não podiam acreditar. Eu disse, vocês realmente estragaram tudo. Vocês não deviam ter dado todas estas informações para este cara. Depois do artigo da Esquire, todo mundo aderiu à moda. Oi, pessoal. O quê? De quem é o número 2374059? É meu e do povo. É meu. Toda essa publicidade exagerada depois, e principalmente pela ideia de roubo, por outro lado, era um vandalismo juvenil. Coisas como, estou fazendo a coisa errada, não é legal, mas por outro lado, era para obter lucro. No nosso plano acelerado para pegar os piratas do telefone, que deu muito certo muitas vezes, descobrimos que alguns eram homens de negócios. Encontramos detetives particulares, corretores, vendedores de automóveis, até mesmo alguns membros do crime organizado. Uma hostilidade atingiu os pioneiros da pirataria do telefone, tão forte quanto atingiu os parasitas. Pessoas de Los Angeles foram presas, pessoas de Seattle foram presas, pessoas de Nova York foram presas. Eles vieram, fizeram muitas investigações e, é claro, todo mundo que foi preso tinha meu número. E eu fui, o pivô, por causa do artigo. As autoridades foram bem rígidas. Possuir uma caixa azul podia render uns dois anos de prisão. O capitão Crunch foi indiciado federalmente por fraude e ficou detido durante quatro meses na prisão. A pirataria do telefone estava morta, mas não enterrada. Uma revolução mundial na tecnologia estava prestes a explodir. E o capitão Crunch estaria lá para inspirar uma geração totalmente nova de hackers. A arte dos hackers tinha começado com uma exploração divertida da rede telefônica. Mas isso estava prestes a mudar com a invenção do computador pessoal. Uma revolução na tecnologia inspirada pelos próprios hackers. A chave para a revolução toda foi um estudante de engenharia chamado Steven Wozniak. Cujo mundo tinha sido virado de ponta cabeça pelo artigo sobre a caixa azul da Esquoia. Foi o artigo mais incrível que eu já li. Era sobre engenheiros e técnicos como eu mesmo, enganando as companhias telefônicas e criando redes que ninguém imaginou que existissem. Wozniak ficou tão entusiasmado pelo artigo que ele decidiu construir sua própria caixa azul. Primeiro eu juntei alguns chips que eu mesmo criei numa prancha vazia e soltei os fios nela. Então, quando eu consegui fazer a caixa azul, alguns tons estavam certos, alguns errados. Então, nós começamos a procurar pelo Capitão Crunch. Depois de toda aquela exposição na revista Esquire, John Draper estava tentando ficar no anonimato. Ele tinha parado com suas aparições ocasionais numa rádio pirata local. Todos disseram que John Draper era o Capitão Crunch. Então, nós colocamos uma ligação no rádio e pedimos que ele nos ligasse. E disseram, ele sumiu de vista. Depois do artigo na enquiry, sabíamos que tínhamos a pessoa certa. Logo depois, o telefone tocou. Eu disse, oh meu Deus, é uma péssima notícia. Era ele que disse que apareceu em Berkeley para nos encontrar no dormitório. E eu me senti como se estivesse recebendo o presidente na minha casa. Eu entrei neste lugar sem realmente saber o que estava acontecendo. O Woz queria saber como usar a caixa azul. Ele tinha feito uma. Esse cara devia ser, na minha mente, tão suave como as garotas. E quando apareceu na porta, ele não se encaixava na imagem que eu tinha em mente. Mas ele disse, eu sou ele, o Capitão Crunch. E eu disse, olha pessoal, realmente, acho que não quero fazer isso. Ele disse, tá legal, tá legal. Nossa, eu me senti como um herói. Eu disse, bom, acho que está tudo bem, porque eu estou num dormitório. E seria muito difícil pegar alguém fazendo esta ligação. E o Woz disse, você consegue ligar para o Papa? Eu disse, acho que sim. Então eu consegui o número do Vaticano e telefonamos para lá. E perguntamos pelo Papa. E disseram, bom, o Papa não pode atender agora. São quase quatro da manhã. Eu comecei a aprender, aprender os códigos naquela noite. Com o John Trapper e com as outras pessoas. As técnicas para enganar telefonistas. E comecei a praticar sozinho durante várias semanas. E percebi que poderia conseguir. E eu acho que eu fiquei meio assustado, pois poderia ser pego. Algumas semanas mais tarde, o carro de Wozniak quebrou. Felizmente, um amigo da faculdade que estava com ele, Steve Jobs, estava com sua caixa azul. Nós íamos tentar fazer uma caixa azul para uns amigos em Berkeley, porque poderiam nos levar para casa. E o Steve fez a caixa azul e uma telefonista entrou na linha e ele desligou assustado. Então, ligou novamente e ela entrou na linha. E ele desligou. Então, ficou muito assustado e um policial apareceu. Ele estava no telefone e com uma caixa na mão. Oh, meu Deus. O policial provavelmente achou que nós éramos drogados por causa do meu cabelo grande. O Steve conseguiu me passar a caixa azul e eu coloquei no bolso da minha jaqueta. E ele disse, o que é isso? Se apertarmos os botões, eles fazem tons. Então, eu disse, é um sintetizador de música eletrônica. O policial disse, está parecendo estranho para mim. E ele disse, para que esse botão laranja? Aquele que pega as linhas telefônicas. Então, o Steve disse, é para calibração. Ele disse, o que precisa de calibração? Isso é assustador. Só sabíamos que tinham sido pegos. Estávamos no carro deles, os dois policiais do banco da frente. Estive eu atrás. E o policial do lado do passageiro virou e... E o policial devolveu para o Oz e disse, um cara chamado Muk te forçou a fazer. O sintetizador Muk. Enquanto Steve Wozniak e o capitão Crunch bagunçavam com os telefones, homens importantes nas corporações perto do Vale do Silício estavam fazendo grandes avanços na tecnologia de computador. Mas no começo dos anos 70, os computadores ainda eram máquinas grandes e impessoais que serviam corporações grandes e impessoais. Os computadores foram criados para revelar códigos, rastrear mísseis, uso com a guerra. Essa foi realmente a origem do computador moderno. E depois passou para essas grandes empresas de informática, essas complicações. Os computadores eram vistos como coisas que não podiam ser tocadas. Não poderíamos ficar na mesma sala com o computador. Devíamos manter distância, mas ter muito respeito por aqueles que sabem usá-los. Mas o respeito estava escasso. No final dos anos 60, mesmo os engenheiros da computação faziam parte de uma contracultura. Chamavam de hacking. Era uma atitude radical com computadores. As metas práticas ficaram em segundo lugar para o que os hackers chamavam de prazer selvagem da exploração. Um sentimento que os piratas do telefone reconheceriam. A pirataria do telefone estava aprendendo a usar a tecnologia, como penetrar, utilizar e expandir a tecnologia de forma que não estivesse disponível ao grande público. Da mesma forma, os hackers do computador estavam rompendo uma fronteira, aprendendo a explorar computadores e usá-los para fazer coisas que alguns consideravam impossíveis. Para que os hackers conseguissem fazer alguma coisa, teriam que colocar as mãos no computador, o que na época era mais fácil falar do que fazer. Eu falei para o meu pai no primeiro ano de faculdade, algum dia eu vou ter um computador nova 4K. E ele disse, estive ao preço de uma casa, então vou morar num apartamento. Mas um dia eu vou ter esse computador. Quando os computadores eram um monte de máquinas barulhentas que custavam 5 bilhões de dólares para desenvolver, a ideia de ter um computador pessoal era inconcebível. Por que todo mundo quer ter o seu computador pessoal? É ridículo! É como ter sua própria bomba atômica ou qualquer coisa assim. A bomba veio na forma de um equipamento novo chamado Altair 8800. Um artigo numa revista técnica apareceu introduzindo o Altair, que era um kit de computador que poderia ser montado. Isto animou tanto algumas pessoas em Bay Area, que decidiram formar um clube antes mesmo que as partes do computador fossem enviadas, só para falar sobre eles e trocar informações a respeito. E batizaram como o clube do computador Homebrew. Trinta pessoas finalmente passaram uma noite em março de 1975 numa garagem, só para ver esta caixa. Entre eles estava Steve Wozniak. E dentro da caixa havia uma rede, que iria fasciná-lo ainda mais do que o sistema de telefone. Sentados numa garagem, chovendo escuro lá fora, com a porta da garagem aberta para a escuridão externa, todos eles começaram a conversar sobre estes computadores. O Altair era tão insignificante quanto uma caixa. Logo depois de montar e colocar os interruptores, colocamos para funcionar. E... então perguntamos... Bom, isto é muito legal, mas o que vamos fazer com isto? O que fizeram foi programá-lo para tocar a música Daisy. Quinze anos antes, engenheiros de computadores tinham obtido o tom de uma máquina do tamanho de uma casa. Agora, os hackers estavam fazendo isso sozinhos num kit de computador feito em casa. Meu interesse desde aquele primeiro encontro aumentou tanto que a cada duas semanas, a reunião era a coisa mais importante da minha vida. O clube Homebrew logo cresceu demais para a garagem. O hacking de computadores se tornava popular. Alguém levantava e dizia... Eu tenho um problema. Alguém sabe como resolver isto? Olha, sabem aquele problema que foi mencionado aqui há duas semanas? Eu achei a solução para ele. Na verdade, era uma troca fenomenal de informações. Eu passava esquemáticos para qualquer um no clube que quisesse. Eu xaroquei toneladas de cópias, porque eu me sentia meio orgulhoso de mostrar o meu trabalho. Lee Feusenstein, que tornou-se o moderador do clube, muito conscientemente criou, como uma empresa de hackers, uma divisão total de informação. Não atraiu pessoas de alto nível que foram bem-sucedidas em empresas do tipo executivo. Não foram atraídos engenheiros de verdade. O engenheiro mais durão era bloqueado por um sentimento de que eu tenho que ter permissão para fazer algo que nunca foi feito antes. Estávamos ali porque não precisávamos de permissão. Os hackers começaram a alcançar o impossível, construir seus próprios computadores. A sedução da tecnologia do computador finalmente estava em nossas mãos e realmente tínhamos o controle. Toda vez que alguém trazia um computador, apresentava um computador no clube Homebrew, a primeira coisa que fazíamos era desmontar rapidamente, aprender tudo sobre ele e encher o projetista com milhões de perguntas. Como isso funciona? Onde fica aquilo? Você sabe como coloca essa peça? Para que é isso aqui? Estavam tão fascinados com a exploração da tecnologia que os hackers não se importavam com o que seus computadores poderiam realmente fazer. Ninguém tinha uma razão prática para querer ter um computador pessoal. Havia algumas desculpas como fazer o balanço de cheques, ou ter receitas, ou controlar as coisas em casa. Mas quase ninguém fez isso. É a culpa da função. Quer dizer, perguntamos a uma pessoa, legal, mas o que você faz com o seu trem modelo? Não, eu brinco com ele, eu gosto, é divertido, é divertido experimentar. Mas além dos experimentos, muitos avanços de verdade seguiram. Então minha cabeça começou a dar voltas a pensar. Então eu inventei um truque inteligente que se eu pegasse alguns dados e aí colocasse ao redor num círculo, iria bem estranho. Se eu mantivesse o tempo exatamente perfeito e certo, iria aparecer como as cores numa TV colorida. Eu acredito que as coisas realmente importantes que temos nos computadores vieram dos hackers. O pessoal do clube conseguiu que os computadores fizessem coisas impensáveis. Eles jogavam, tocavam músicas e criaram gráficos e programas de desenho. No clube Homebrew, os hackers desfrutavam sua era dourada. Steve Wollstein-Arc trabalhava dia e noite na garagem para produzir o computador perfeito. Acho que o Oz personifica melhor o hacker. Ele conseguia criar o hardware e projetar o software desde o lápis e papel até o nível de produção. Se alguém já olhou para o meu circuito, diria que... Nossa, esse cara não só faz desenhos, como nós aprendemos também. Ele podia ver coisas que outras pessoas não veem, fazer contatos que outras pessoas não fazem. O que eu gosto nesses hackers é que eles têm uma forma diferente e talvez melhorada de encarar o mundo para fazer esses tipos de contatos. Os hackers faziam experiências com hardware ou software que conseguiam, mesmo que não fossem deles. Mas nem todo mundo queria partilhar. Em 1976, o clube Homebrew recebeu uma carta importante de um outro pioneiro do computador. Como a maioria dos hackers deve saber, a maioria rouba software. Quem se importa se as pessoas que trabalham receberam? O que se faz mais diretamente é roubar. O momento-chave da história da indústria do computador, como ficou conhecido. Bill Gates escreveu uma carta enfurecida ao pessoal do Homebrew, dizendo... Olha, eu escrevi isso por dinheiro. Vocês não podem destruir isso. Não é de graça. É trabalho. A carta de Bill Gates foi um sinal do que viria. Os computadores pessoais estavam para se tornar um grande negócio, como Steve Wozniak descobriu... Quando sua invenção de garagem tornou-se o primeiro computador Apple. Ao inventar o Apple One, ele realmente não se importava em inventar um produto. Apenas queria um computador que funcionasse do jeito que queria. E que tivesse as peculiaridades e todas as características de design que quem faz computador por diversão gostaria que tivesse. Steve Jobs, seu amigo de escola, que não fazia hardware ou software, disse... Olha, a gente pode vender esses negócios. E aí o Woz disse... É legal, cara. A nova empresa de Wozniak Job rapidamente seguiu o Apple One com o Apple Two. O passatempo com o computador de Woz foi transformado no produto mais consumido naquele momento. O Apple Two introduziu a ideia de colocar o computador numa caixa plástica como um aparelho de som ou um rádio que comprássemos. Era só levar, ligar e começar a funcionar. Montar o primeiro Apple à mão no quarto de Woz parecia ser uma coisa muito remota. Mas o balanço patrimonial na Apple logo mostrou uma história diferente. Eu recebi uma ligação do Steve. E ele disse... Adivinha o que houve? Recebi um pedido de 50 mil dólares. Quando se está juntando só migalhas de dólares e aí aparece um pedido de 50 mil dólares... Isso é um tremendo choque que a gente leva. O quê? Por volta de 1982, as vendas da Apple tinham alcançado mais de meio bilhão de dólares por ano. Mas ser hacker não era compatível com os negócios. Os dias do clube Homebrew estavam contados. Ainda fui a algumas reuniões do Homebrew, mas já não era a coisa mais importante na minha vida. O que tinha se tornado mais e mais importante era a Apple Computer, a empresa. Agora eu tinha que direcionar toda a minha energia em tempo integral nas coisas que iam nos produtos que eram vendidos. Com empresas como a Apple se formando e se tornando negócios sérios, os segredos foram introduzidos... Não poderíamos contar aos amigos no clube do computador Homebrew quais eram seus planos para produtos. No que estávamos trabalhando, porque os competidores poderiam estar lá e diriam... Ah, a Apple está fazendo isso, vamos fazer um projeto parecido. Eu acho que isso levou ao fim do Homebrew. O clube Homebrew se reuniu pela última vez em 1986, deixando para trás não apenas a Apple... Mas 23 empresas de computador fundadas por seus membros. Os hackers poderiam alegar ter criado o mundo moderno, mas era um mundo no qual eles já não eram bem-vindos. Em 15 de fevereiro de 1995, uma caçada de dois anos acabou quando agentes do FBI armados procuravam por um criminoso num apartamento na Carolina do Norte. Ser hacker estava para tornar-se uma profissão fora da lei. FBI, abra a porta. Temos um mandado de prisão. É mais ou menos uma e meia da manhã. Alguém bate a minha porta. Eu nem olhei no relógio, pois se tivesse olhado não teria nem atendido. Quem é? E eles disseram, FBI. O FBI estava à procura de Kevin Mitnick, um hacker de 32 anos, cuja invasão em computadores alheios tinha feito dele o inimigo público número um. Mitnick estava no lugar errado, na hora errada, por uma série de razões. A internet estava começando a decolar. Tinha outros naquela época. E acho que Mitnick foi para a mídia e para algumas pessoas do governo um bode expiatório. Foi um verdadeiro testa de ferro. 20 anos antes da prisão de Mitnick, os hackers tinham começado a revolução do computador. Os membros do clube Homebrew tinham tirado o controle dos computadores das corporações e colocado nas mãos de pessoas comuns. Kevin Mitnick era um filho daquela revolução. Quando eu estava na escola, tudo era festa, fumar, baseado, beber e coisas do tipo. Eu não gostava disso e não era muito socializado por alguma razão. Então eu procurava passatempos que eram basicamente solitários. Para a geração de Mitnick, havia um playground eletrônico totalmente novo para explorar. As corporações e as agências do governo estavam começando a conectar seus computadores. O sistema de telefones oferecia um caminho nestas redes sedutoras. Era como se a rede fosse o universo. Jornada nas estrelas, indo onde nenhum homem já tinha ido. A rede de computador, a rede telefônica, indo onde nenhum hacker já tinha estado antes. Ele não tinha seu próprio computador e começou a usar os das lojas Rádio Chak. E, na verdade, estava usando os modems nos computadores da Rádio Chak para entrar em outros computadores, em outros lugares. A nova geração de hackers se inspirou nos foras da lei eletrônicos do passado como pirata do telefone Capitão Crunch. Ele era como alguém que eu ainda me espelhava por causa de sua inteligência e por sua habilidade e conhecimento sobre o sistema telefônico. Como os piratas do telefone, Mitnick utilizou várias habilidades para alcançar seu objetivo. Tão importante como o know-how técnico era a engenharia social, a habilidade de enganar e conseguir informações úteis de empregados insuspeitos. Mas Mitnick levou as coisas um pouco além. Quando tinha 17 anos, ele e seus amigos conseguiram entrar na sede da companhia telefônica e roubar manuais técnicos importantes. Era como se estivéssemos numa loja de doces. Líamos todos os manuais para descobrir como o sistema todo funcionava. O crime rendeu a ele uma pena juvenil. A companhia telefônica ficou irritada que alguém teve a audácia e a coragem de fazer isso. Mas não se importou com os procedimentos de segurança. E a sua segurança era ineficiente. A prisão de Mitnick fez escola para o futuro. Kevin continuou se metendo em apuros. Ele tinha... Ele tinha uma habilidade incrível de ser preso. Mitnick não era o único que se metia em apuros. Oficiais da NASA em Huntsville, em junho passado, chegaram à conclusão de que pessoas desautorizadas tinham penetrado recentemente no computador do Centro Espacial Marshall várias vezes. Eram espertos o bastante para apagar os arquivos dos códigos de acesso. Os hackers, como se designavam, não eram somente espertos, mas arrogantes. Eles deixavam mensagens no computador do tipo... Vocês não conseguem me pegar. É quase uma coisa biológica. Eu acho que as pessoas têm talento ou não para ser hackers. E podemos notar isso nos jovens. Alguns veem o computador e dizem... Meu Deus, é assim que finalmente posso me expressar como eu quero. Os grabos de telefone levaram o FBI até as casas de quatro adolescentes, todos da mesma escola. Foi onde Michael Strickland disse ter conseguido o número do computador da NASA. E foi colocado numa lista um número de molde em comum de Huntsville, que obviamente estava errado. Mas, mesmo assim, eu decidi tentar ligar. O termo hacker começou a ser afetado por pessoas que não foram inspiradas pelo espírito de invasão do hacker. Havia umas invasões feitas por adolescentes que conseguiam obter senhas de acesso ou usar fraquezas de sistemas para entrar em outros computadores. Foi preciso um filme de Hollywood para transformar a irritação em pânico. De repente apareceu este filme que foi o número um nas bilheterias. Jogos de guerra. Que realmente glorifica a habilidade de usar computadores. De invadir sistemas muito poderosos e quase começar uma terceira guerra mundial. O significado do termo hacker ficou popular do dia para a noite. Um hacker era um jovem com espinhas que tinha poder para atacar uma rede de computadores que pertencia a uma organização militar enorme. A emoção era estar em qualquer lugar onde não deveríamos e permanecer indetectáveis. Como a rede de computadores expandia, o mesmo aconteceu com a paixão de Mitnick pela exploração. Agora ele tinha o hábito de deixar sua esposa, ir para um hotel barato e ficar no computador noite e dia. Com o advento da internet, não havia como detê-lo. Até hoje, a internet não é muito segura. Porque foi realmente criada para obter informações de todos os lugares sem empecilho. Foi construída em princípios abertos e não se pode ter os protocolos IP que rodam na internet. Então qualquer um pode usá-los. Mas os tempos mudavam rápido. Os dias de pioneirismo dos hackers tinham terminado. A internet foi criada para ser uma ferramenta de negócios. Os hackers já não eram bem-vindos. No final dos anos 70 e no começo dos 80, ser hacker foi realmente encorajado. Era uma coisa legal para fazer. Não era visto como um crime, mas um tipo de hobby e travessura bem interessante. E como a sociedade mudou com relação a mim, pois eu já não pirateava telefones e invadia computadores simplesmente por paixão, eu ignorava completamente como a sociedade estava mudando a meu respeito. As explorações dos hackers como o Mitnick tornaram-se um problema para a vigência da lei. As coisas tinham mudado. Não era mais o mundo do clube Homebrew. Hackers eram um problema para o FBI. O crime cibernético tinha ganhado muita notoriedade e nos tornamos, como os computadores na internet, mais atuantes e recebíamos muito mais reclamações. Mas isso era um novo tipo de crime. Não tinha janelas quebradas, carros roubados ou impressões digitais. Nós tínhamos que acompanhar o ritmo não somente da tecnologia, mas das novas técnicas de invasão. Sem freios, Mitnick escolhia alvos cada vez maiores. Em 1988, invadiu a rede da Digital Equipment Corporation e copiou detalhes de software altamente secretos. Logo, o FBI estava à sua procura. Nós começamos uma investigação sobre roubo de software de sistema operacional de desenvolvimento e ele foi preso em 1988, declarado culpado em 89 e condenado a um tempo de prisão federal. A GEC afirmava que o hacker do lado sinistro tinha causado um prejuízo de 4 milhões. No tribunal, Mitnick percebeu como o mundo tinha medo dos hackers. O promotor federal entrou no tribunal e disse ao juiz federal que se o Sr. Mitnick chegar perto de telefone na prisão, os outros presos vão poder fazer interurbanos a cobrar. Ele vai começar uma nova guerra nuclear. E eu estava lá sentado no tribunal, dependendo do juiz. Não é estúpido? O juiz realmente acreditou muito na publicidade do caso e o colocou em confinamento numa solitária. Então eles me jogaram numa solitária durante oito meses, baseado no medo que eu pudesse começar uma guerra nuclear de um telefone público. Ele tinha no máximo uma hora fora da cela durante as 24 horas do dia, mas algemado. Em 1989, depois de um ano de prisão, Mitnick saiu em liberdade condicional e teve que participar de um centro de reabilitação. O juiz achava que ele era viciado em computador. Finalmente, ele teve a permissão de ir para o apartamento do pai, mas já era um homem marcado. A companhia telefônica monitorava todas as ligações das três linhas do nosso apartamento. Eu queria descobrir quem estava por trás de tudo e o porquê. Então descobri que eram os investigadores na Pacific Bell que tinham colocado este equipamento. Então comecei a obter informações. E como se coleta informações? Interceptando comunicações. Então consegui as senhas de voz, do sistema de voz deles, como a gente tem um para as nossas casas. Eu ouvia as mensagens e tentava obter qualquer informação que tivessem se estivessem falando de mim. Bom, o governo caracterizava isso como violar um computador. Então eles enviaram um mandado por violar minha liberdade vigiada e isso me deixou muito aborrecido. Então eu disse, me peguem se puderem. Quando o FBI foi prender Mitnick em dezembro de 1992, ele já tinha fugido. Ele estava fugindo porque não confiava no governo e não confiava no FBI. E acreditava que se falasse com eles, ele o prenderia novamente e teria que voltar à solitária. E ele faria qualquer coisa para não voltar para aquela cela novamente. Foi uma grande aventura. Fui para uma cidade, para um hotel, achei um lugar para morar, arranjei um emprego numa firma de advocacia e comecei a minha vida do zero. Mas claro, eu tinha que construir um passado. E fiz isso sozinho, arranjando referências falsas. Arranjei uma identidade para que pudesse me sustentar. Bom, o que eu fiz foi baixar toda a informação de todo mundo que se graduou em informática. E então procurei por um nome que gostasse. E encontrei um, Eric Weiss. E sabia que esse era o nome verdadeiro de Harry Houdini. E já trabalhava na firma de advocacia, em Denver, há mais ou menos um ano, um pouco mais que um ano com o nome de Eric Weiss. E a minha ruína foi que continuei com o meu hobby de hacker. Mitnick podia entrar num sistema ligando para pessoas do seu celular, enquanto caminhava para casa. Iludindo administradores, secretárias e mesmo executivos para obter informação. Mitnick agora era hacker com o propósito de se manter um passo à frente da lei. Ao invadir uma companhia de telefonia celular e copiar esquemas dos seus telefones, ele conseguiu fazer chamadas não identificáveis. Ele nunca teve uma meta idealizada ou qualquer objetivo real, além de continuar invadindo e estar sempre um passo à frente do FBI. A notoriedade de Mitnick logo se espalhou. No verão de 1994, o fracasso do FBI em agarrar o fora da lei da internet, virou notícia da primeira página graças ao jornalista John Markoff. Ele simplesmente era uma boa história. Um rapaz que já tinha sido preso antes, que conseguiu usar suas habilidades para evitar a vigência da lei. Era uma boa história. Ele criou o mito de Kevin Mitnick, o John DeLinger do espaço cibernético. Eu acho que tinha mais de 60 alegações sem fundamento confirmadas como fatos. O retrato que Markoff fez de Mitnick aumentou o medo crescente de homens de negócios e membros do público que estavam ficando acostumados à ideia da vida online. Isso foi na época em que a internet estava sendo comentada. A rede mundial estava aparecendo e as pessoas estavam dizendo, nós podemos usar isso na nossa vida e nos negócios. E se continuarmos a usar isso em negócios, teremos que nos certificar que é seguro, porque se vou colocar milhões de dólares e vou ter informações sobre clientes ou empresas disponíveis para qualquer um na rede, quero me certificar que esteja disponível somente para as pessoas certas. Todos nós confiamos nos computadores, nas nossas vidas diárias, transporte, banco, Wall Street. De alguma forma, um computador nos toca em tudo o que fazemos. Quando pegamos o telefone, é um computador e as pessoas não têm muita intimidade com a tecnologia. Acham que é uma coisa mística e mágica que alguém lá longe, que é o inimigo público número um, pode manipular e arruinar tudo. Quando o FBI encontrou o inimigo público número um, ele estava vivendo na Carolina do Norte, sob o pseudônimo de Tom Case. FBI, abra a porta. Temos um mandado de prisão. Estão procurando a pessoa errada. Podem checar a caixa de correio lá embaixo. Imediatamente fui para o telefone e avisei minha família onde estava, porque eles não tinham nenhuma ideia que eu estava na Carolina do Norte. Liguei para o meu advogado... Só um minuto. ...e avisei a ele que o FBI estava na minha porta. Acabei abrindo a porta e me perguntaram, quem é você? E assim que eles entraram, disseram, você é Kevin Mitnick? Eu disse, não, sou Tom Case. E por que estão na minha casa? Não checaram as caixas de correio antes de entrar sem pedir licença? Eu banquei o ingênuo e o irritado. Vocês têm um mandado? E se você for um Kevin, nós temos, e eu não sou esse tal de Mitnick. Onde está o mandado? Aí eles disseram, temos que levá-lo para a sede do FBI, tirar suas digitais e ver se você é ele ou não. Aí eu disse, sem problema, tudo bem. Pode me dar seu cartão e me diga que horas querem que eu esteja lá de manhã e estarei lá. E eles, não, queremos que você vá agora. Não, queremos que apareça lá mais tarde. E disseram, prendam ele, algemeem ele e fui preso. Mitnick estava de volta atrás das grades, desta vez com 25 acusações de fraude de computador e telefone. O caso era tão complexo que Mitnick passaria 4 anos e meio numa cela antes do julgamento. Ele foi levado para uma prisão municipal, ele foi espancado. Muitas coisas foram feitas para que percebesse que o governo estava jogando pesado. O governo deixou claro que podiam indiciá-lo em jurisdições diferentes, que poderia ter que enfrentar vários julgamentos. Não tinha prova contra ele por muito tempo. E o único julgamento que Kevin Mitnick teve foi do New York Times e da mídia. Mitnick foi acusado de roubar 80 milhões de dólares em software das companhias que tinha invadido. Em sua defesa, ele afirmou que na visão de um hacker, copiar software não era roubo. Para cometer fraude de computador ou telefônica, é necessário privar alguém de dinheiro ou propriedade. Bom, dinheiro não era o problema no meu caso e propriedade. Como privar alguém de propriedade fazendo cópias? Estamos realmente tirando alguma coisa de alguém? Então é muito estranho. O governo nunca provou ou foi provado que eu tinha a intenção de usar ou revelar aquelas informações. Elas eram o troféu, eram a prova do hacker. Mitnick pode ter sido um herói folclórico para os hackers, mas outros não viram desta forma. Eu acho que os termos do jogo mudaram dramaticamente. E o tipo de justificativa moral que podemos também fazer para o hacker. De certo modo, aquele espírito realmente fazia sentido com um mundo novo. E acho que realmente não é possível justificar hoje da mesma forma. Em 1999, Mitnick foi condenado a cinco anos de prisão. A maior parte ele já tinha cumprido, enquanto esperava pelo julgamento. Foi uma sentença mais longa do que a de muitos assassinos. Foi solto em liberdade condicional no começo do ano passado. Eu estou sob condições tão rígidas de liberdade condicional... ...que se eu resolvesse tocar neste computador... ...provavelmente seria mandado de volta para a prisão federal. Kevin Mitnick pode ter sido banido dos computadores... ...mas ele pode se juntar com seus hackers heróis... ...Capitão Crunch e Steve Wozniak. É mais sensacionalista fazer com que os hackers sejam vistos com medo... ...e como uma ameaça às nossas vidas, nossa segurança, dinheiro e tudo mais. As pessoas não entendem as mentes curiosas... ...sem preferar um grupo de jovens brilhantes que são um pouco técnicos... ...e começam a enxergar, além de querer saber o que é isso, o que é aquilo. Esses pioneiros acham difícil aceitar a ideia de que os hackers sejam foras da lei. Mas o mundo mudou... ...e tudo o que sobrou são boas lembranças e relíquias dos velhos tempos. Trinta, quarenta anos atrás, mais ou menos isso. Isso não traz antigas lembranças? Ah, sim, traz, sim. Eu não trocaria nada nesse mundo pelo sucesso da Apple... ...exceto aquele ano que eu não desisti, aquele ano em Berkeley. Antes disso, eu vou apito de um certo Capitão Crunch. Atos de um certo Capitão Crunch. Atos de um certo Capitão Crunch. Atos de um certo Capitão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma